Oi gente, como vocês estão? Estão tudo bem? Aqui é o João Vitor, seu amigo. E oi, mais um vídeo no canal e também com um amigo meu. Fala aí, oi Henrique. Olá pessoal, aqui é o Henrique, quem fala? Tá bom, vamos jogar uma partida de combate duplo. Vamos pegar essas duas caixinhas. Aí não valeu, né? Primeiro fracasso. Primeira partida foi um fracasso. Então, vamos mais uma partida. Nem teve nem 3 minutos que começou o vídeo, né? Bom, vamos pegar as caixinhas. Um Barley. Recua, aborta a missão, aborta a missão. Ou eu, vou me esconder. Isso, ajudei aqui você. Morremos de novo. O que você acha? Mais uma partida ou não? Mais uma partida, porque agora vai ter vitória. Tá. Então, eu vou mudar de Barley. Vou mudar de Mr. P pra outro. Sem o percorvo. Vou ir com... Vou ir com o derro. Vou mudar de Barley. Vou mudar de Barley. Vou mudar de Barley. Vou mudar de Barley. Acho que tinha bugado a internet dele. Ah, Xerri não. Xerri não. Xerri não. Eu me surfei. Um Dainá... Papai Dainá. Nossa, é exato. Um Dainá Mike. Socorro, 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 socorro. Mamãe querida, mamãe querida. Corre, 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 foge. Duas equipes restantes. Um treinador Dainá. Vamos pegar... Melhor não. Melhor não. De novo. Ai, ai. Morreu. Bom, pelo menos a gente ganhou, né? A gente ficou em segundo lugar. É. Bom, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Então, dá like, se inscrevam-se, ative o sininho na notificação e também tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falei tchau, Henrique. tchau, tchau, tchau. Você tá aprendendo? Não sei. 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 Agora é a próxima. Amém.